A Santa Luzia possui diversos modelos de cores e design de rodameios. As barras possuem 2 metros e 40 centímetros, são de fácil aplicação e você mesmo pode instalar. Você vai precisar de... Uma serra elétrica Superadesivo Santa Luzia Aplicador de cola Fita dupla-fila Faça Santa Luzia Estilete Trena E lápis Com o lápis e a trena, faça marcações para determinar a altura em que os rodameios serão instalados. Eles servirão de referência para a instalação. Posicione a serra em 45 graus. Faça um corte no lado do rodameio que ficará no canto da parede. Cole as fitas dupla-face na parte de trás, deixando um espaço de 40 centímetros entre elas. Após destacar a proteção das fitas, aplique o superadesivo. Certifique-se que a superfície esteja limpa e seca. Então cole o rodameio. Pressione o produto para fixá-lo bem. Repita o processo com as demais barras. Acesse nosso site e confira nosso catálogo de rodameios. Aproveite sua criatividade para compor o ambiente da maneira que desejar. videossest지가 e damages Estate Library Crê-Ompurriña do features externizando o ambiente metropolittano sétастье, Testagem do sistema em colar,